Para abrir uma operação na STX, clique em Trade e selecione Clássico. Irá abrir o Broker de Operações. Visualize a corretora de compra e selecione na lista. Agora, visualize a corretora de venda e selecione na lista. Confirme as corretoras selecionadas e insira o valor que deseja operar. Confirme o seu lucro e clique em Processar arbitragem. Agora, confira as taxas e a divisão e clique em Confirmar operação. Pronto! Você abriu uma operação na STX. Aguarde o prazo até que a sua operação seja finalizada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí